Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Six of Crows da Libardugo. Six of Crows é uma publicação de 2016 da editora Gutenberg e tem tradução do Eric Novello. Como os direitos da Libardugo aqui no Brasil mudaram de editora e a editora nova dela por aqui, que é a Planeta Minotauro, tá republicando a trilogia Grisha, eu acredito que logo logo a gente vai ter também uma republicação da duologia Six of Crows e Crookite Kingdom aqui no Brasil. Six of Crows é o primeiro volume de uma duologia que se passa após a trilogia Grisha, mas podem ficar tranquilos que essa resenha não vai conter spoilers pra quem não leu a trilogia. A Netflix vai adaptar o primeiro livro da trilogia Grisha, que é Sombra e Ossos, e Six of Crows na série Shadow and Bone, que estreia dia 23 de abril, e eu estou muito ansiosa pra ela. Já tem resenha da trilogia Grisha aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards pra quem quiser assistir. Nesse livro, Havika ainda é citada, mas a história vai se passar em Kersh, mais especificamente na capital, que é Terdã. Enquanto em Havika os Grishas são acolhidos, fazem parte do segundo exército e recebem treinamento pros seus poderes, em Kersh o tratamento é bem diferente, eles são escravizados. E não só os Grishas, tá? Tecnicamente, escravidão é algo ilegal, mas na prática as pessoas são sequestradas, vendidas e escravizadas. Na trilogia Grisha, a autora vai mencionar ali meio que por alto como que cada um dos reinos desse universo que ela criou trata os Grishas. Então, em um reino os Grishas são escravizados, em outros eles são considerados uma abominação e são caçados como bruxas, em outro eles são considerados divindades, santos. Mas Havika é de fato o único reino que acolheu esses Grishas, independentemente deles serem Havicanos ou não. Mas é em Six of Crows que a gente consegue ter de fato a real dimensão dessas coisas que ela cita na trilogia Grisha. Antes de ler Six of Crows, e eu acho que pelo livro fazer parte desse universo Grisha, eu achava que todos os protagonistas dessa duologia eram Grishas, mas não é esse o caso, tá? Na verdade, eles são uma gangue de ladrões. Quem assistiu a minha resenha da trilogia Grisha deve lembrar que lá eu falo que o meu personagem favorito da trilogia é o vilão, porque eu acho ele o personagem mais bem construído. Pois é, Ali Bardugo fez de novo. Outra vez, essa mulher conseguiu fazer com que a gente ficasse completamente cativado por personagens que aparentemente tem ali o caráter duvidoso. Como o livro vai alternando o ponto de vista de cada um desses personagens e a autora vai tirar um tempo para explicar a história de cada um deles e como eles foram parar nessa gangue, é meio que impossível não se cativar por eles. O Casbreker é o líder dessa gangue e ele é contratado para fazer um assalto cujo o objetivo é evitar que uma droga extremamente perigosa caia em mãos erradas e com isso cause um verdadeiro caos no mundo. Como esse é um dos roubos mais impossíveis da história, só dois desfechos são possíveis. Ficar rico ou morrer. Estão nessa missão com ele a Inej, uma espiã conhecida como Espectro, a Nina, uma grixa sangradora, o Jasper, um atirador, o Willan, um perito em explosivos e o Matias, um ex-prisioneiro que quer se vingar do amor de sua vida. Eles são muito diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm sim algumas semelhanças, principalmente o que levou eles a virarem ladrões, a estarem onde eles estão no começo da história. Alguns deles não confiam uns nos outros, mas eles são uma equipe incrível. Por mais que esses personagens sejam ladrões e principalmente o Cas, ele é um trapaceiro de mão cheia, mas ao mesmo tempo ele é bastante astuto. Eu não consegui condenar as atitudes desses personagens ao longo da história. Porque o mundo em que eles vivem é um mundo completamente hostil, é meio que sem regras. Então eles terem virado ladrões não foi uma escolha, foi uma consequência. E muitas das atitudes que eles tomaram ao longo da vida também foi uma consequência de coisas que eles passaram. Tem outros personagens na história que fazem coisas muito piores por escolha. E essas pessoas poderiam ter escolhido coisas diferentes e não escolhem. Então assim, a gente não consegue condenar esses personagens e mais uma vez a Libarduco tá fazendo a gente se apaixonar por vilão, ladrão. Enfim, Inej, tudo pra mim. Eu não vou entrar muito mais em detalhes a respeito da história pra não correr o risco de dar algum spoiler pra vocês. Mas se você não leu a trilogia Grisha e tá assistindo essa resenha, uma dúvida que você provavelmente está tendo é, dá pra ler Six of Crows e Crooked ainda antes de ler a trilogia? Eu posso fazer isso? Poder, você até pode, né? Afinal de contas é você que tá lendo, o tempo é seu. Se você quiser ler o livro de cabeça pra baixo, você pode ler. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Mas eu recomendo ler a trilogia Grisha inteira. Primeiro, por dois motivos. Na trilogia Grisha, a autora vai se preocupar mais em fazer algumas introduções. Ela vai explicar quem são os Grishas, o poder deles, vai explicar também um pouco da trama política envolvendo os diferentes reinos desse mundo. E o outro motivo é que, por se passar depois, por Six of Crows passar depois da trilogia Grisha, a autora vai soltar alguns pequenos spoilers de como tá a Havika depois dos acontecimentos da trilogia Grisha e a história de alguns personagens, principalmente da Inej e da Nina, estão relacionadas a desdobramentos do final da trilogia Grisha. O universo Grisha é algo muito interessante. Eu acho que a Libardugo conseguiu fazer um trabalho muito cuidadoso na criação desse mundo e me arrisco dizer que o universo Grisha é um dos mundos de fantasia mais únicos que a gente tem atualmente. Principalmente na época que a trilogia foi lançada, porque depois surgiram outras coisas inspiradas. Mas realmente é algo muito interessante. Essa mulher conseguiu falar de política, religião, conseguiu misturar um pouco da cultura russa, trazer um pouco da cultura russa pra trilogia. Se inspirou em outras coisas também. Gente, é muito interessante. É um universo que eu gosto muito. Mas quem assistiu a minha resenha da trilogia viu que eu, tanto na primeira vez que eu li como na releitura, eu encontrei alguns problemas na trilogia Grisha. Eu acho que como a trilogia é... a gente vai acompanhar a história. Pelo ponto de vista da Alina, a gente vê o que ela vê, a gente vai conhecer as pessoas pelos olhos dela. E por vezes, ela é uma menina ingênua, um pouco deslumbrada e até meio chatinha. Isso acaba ficando um pouco pensativo. Pra mim isso não foi tão legal de ver em alguns momentos, sabe? A história não performou muito bem pra mim nesse sentido. Eu acho que tem outros personagens, inclusive na trilogia Grisha, que são muito mais interessantes do que a Alina. Na resenha eu falo isso. Já em Six of Crows, ela criou personagens mais interessantes com muito mais camadas do que a Alina. E como ela dividiu os pontos de vista da história entre esses personagens, eu acho que isso acabou funcionando melhor, pelo menos pra mim. E em Six of Crows, a trama tem mais reviravoltas. O que torna a leitura muito mais empolgante. Em alguns momentos, quando eu tava lendo, eu me peguei pensando, nossa, não é possível. Ela tá resolvendo isso fácil demais. Pra, literalmente, nas páginas seguintes, a autora inserir algum elemento que proporcionou uma reviravolta na história. Então, isso é desesperador em alguns momentos? É. Mas eu gosto muito de livros assim. E agora é aquele dilema, né, gente? Eu quero ler o segundo livro, que é Crooked Kingdom, mas eu não posso ler ainda porque eu tenho outras leituras que são prioridade. Eu pretendo ler Crooked Kingdom ainda esse ano, mas eu quis ler Six of Crows logo depois de ter relido a trilogia Grisha, porque essa era uma leitura que eu já tava aí querendo fazer há bastante tempo. E porque a primeira temporada de Shadow and Bone vai adaptar o primeiro livro da trilogia Grisha, que é Sombriossos, e Six of Crows. Então, agora, é só eu esperar o dia 23 de abril, porque tá vindo aí, gente. Tá vindo aí. Bom, gente, eu espero que a resenha da trilogia Grisha e de Six of Crows tenha o animado vocês a conhecer esse universo Grisha, Dali Bardugo, e a assistir Shadow and Bone. Eu estou muito empolgada pra assistir. Não vejo a hora do dia 23 de abril chegar, porque eu não vou fazer mais nada da minha vida, a não ser assistir Shadow and Bone. Sério, eu vou maratonar essa série e aí depois eu vou ficar desesperada pela segunda temporada? Talvez. Gente, dá super tempo de vocês lerem a trilogia Grisha e Six of Crows antes do dia 23 de abril, porque olha só, a trilogia Grisha tem no Storytel, então dá pra vocês ouvirem o audiobook, e Six of Crows tem no Kingdom Unlimited. Eu, inclusive, li pelo Kingdom Unlimited, mas se você estivesse interessado pelo livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro ou qualquer coisa com os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a apoiar e a patrocinar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, estão no box de informação, assiste esses vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.